1-Off 1-Off Wow! Hino do Wants 1-Off 1-Off Cambiando vida. Raspa e gana. E aqui com o Gol Trash. Loto e Loteria de Aruba Cambiando Vida. Para mais informações, visite a nossa página web ou Facebook. Feliz noite. Bom dia novo sorteio de Lot Loteria de Aruba. No dia 11 de outubro de 2017. Meu nome é Torbiala Toppenberg. Feliz noite, televidente. Meu nome é Ada Guerra. É sorteio de mais grande. No dia novo sorteio de Lot 5. Acontei um jackpot de 340 mil floridos. E junto com o nosso estúdio nos tem o controlador de gobierno. E também é representante de Loto. Láganos vai a Senekico e promer o premio de Catochi. Me quero desejar unitur. Suerte a boa noite. Como promer o ganador, promer o premio de Catochi. Láganos vai a Senekico e promer o premio de Catochi. Número 3. Segui de viejo com o número 1. O siguiente bolita com o 5. E é o último número ganador da 1. 3-1-5-1. Láganos vai a Senekico e de 2 premio de Catochi. Suerte na unitur. Próximo número 2. O primeiro premio de Catochi. A veces um jackpot de 2.7. Número 3. Segui de viejo com o número 7. E segui de bolita com o número 6. E é o último número 1. Aborto 7. 37-67. Pobre o ganador da 2 premio de Catochi. Láganos vai a Senekico e de 3 premio de Catochi. Suerte na unitur. Próximo número 3. Amio 4. Segui de viejo com o número 1. E segui de bolita com o número 7. E é o último número 6. 4-1-7-6. Pobre o ganador da 2. Catochi o Benucci. Láganos vai a Senekico e de 2. E o sorteio de Bigford. Bigford apaga 5. E o primeiro premio de Catochi. E o primeiro premio de Catochi. E o número 1. Segui de viejo com o número 6. E o seguinte premio de Catochi. E o último número 1. Gana dorta 8. 1-6-9-8. Apenas vai a Senekico e de 3. E o primeiro premio de Catochi. Láganos segui de viejo com o sorteio de 1-off. Próximo número para 1-off, Avenucci. 9. Segui de viejo com o número 6. E o seguinte premio de Catochi. E o último premio de Catochi. 9-6-9-8. Próximo número para Catochi. Próximo número para Catochi. A o anoche da 0. E o seguinte premio de Catochi. E o último premio de Catochi. 0-7-6-5. O companhia que nos vai sacar o signo que deveria fazer nos por completar o sorteio de Zodiac ao Recha da Zona Pesca. E o signo que deveria estar em Acuário. Acuário vai sair como o signo ganador. Comece ao programa de Zodiac. Lá que nos vai de viajar na pantalla, vai ser por controlar o número de ganador de 4 cifras, 1 mês mais. E essa que dá para a oportunidade para controlar o número de Catochi, Fake Four, One Off e também o sorteio de Zodiac. E agora não vai de One Off nunca mais dia e anoche. Se vai match e quatro números não tem a mesma sequência com o saldo durante o sorteio, vai ganhar a suma de 2 menos 500 florins com bete 1 florim. Se vai de One Off e vai dar um número e o resto do número está igual e tem a mesma sequência com o número na qual saldo, vai ganhar 100 florins. Se vai de One Off e vai dar dois números, vai ganhar 25 florins. Se vai de One Off e vai dar três números, vai ganhar 25 florins. E se vai de One Off e vai dar três números, vai ganhar 50 florins. A gente vai de Viajo Rupil. Mas, a gente vai de Adenoci, o número de Diatra tem um total de 63 mil florins. O número de Diatra tem um número de Diatra. O número de Diatra tem um número de Diatra. O número de Diatra tem um número de Diatra. Se vai de One Off e vai dar dois números, vai ganhar 25 florins. O número de Diatra tem um número de Diatra. O número de Diatra tem um número de Diatra. O número de Diatra tem um número de Diatra. O número de Diatra tem um número de Diatra tem um número de Diatra. Se vai de Um Wolffil. Se vai de Number 26. O número 25. Nós dos Diatra tem um número de Diatra. D- admitted um número de Diatra tem um número de Diatra tem um número de Diatra. E aqui tem um número de Diatra tem um número de Diatra tem um número dönesses. O número de Diatra tem um número de Diatra tem um número de Diatra tem bônquotas de décımas de décimo possibile. E vamos ver a~! Existem um número de Diatra tem um número de Diatra tem um número décimo kazotador toca al знаешь uma tagline. O frilatero para a noite é a letra I E está ali como frilatero para o loto 5 a noite Lá que nós passamos de viagem o número ganador Que está aparecendo ali na pantalla Passamos a controlar o jackpot que é mais grande para a noite E está o loto de dia e o loto 5 E está o loto de one-off Que está aparecendo ali na pantalla E a noite se nós passamos de 4 números Na mesma sequência que não sai durante o sorteio Mas nós passamos de 2.500 Que nós passamos de 1 florim Se nós passamos de 1 número E o resto de números são iguales Na mesma sequência que não sai Mas nós passamos de 100 florim Se nós passamos de 2 números Mas nós passamos de 25 florim Se nós passamos de 1-off Arriba 3 número, pode ganar de 5 florim E se pode 1-off Arriba 4 número, pode ganar de 50 florim Se nós passamos de 3 out E vega mais novo Está 1-off Para a gente vai de via A natureza não confunda E a gana a noite Com o loto cambiando vida Nós é invitado Também para like Nos sirva Facebook Fala Nos sirva Twitter E para qualquer uma ou outra informação Visita a nossa página web loto.aruba.com Passamos de 2 noites Televidente Da equipe sintonia E tema 1-off Compa Runga Fácil Escorre 4 números Entre 0 para 9 E raça e bobeira Saca todos 4 números De mesma ordem E bota a gana 2005 100 florim Se bota 1-off Para 1 número Bota a gana 100 florim Se bota 1-off Para 2 números Bota a gana 25 florim Se bota 1-off Para 3 números Bota a gana 25 florim E se bota 1-off A tur 4 números Bota a gana 50 florim Toch Minove sabo Gana Aunque bota 1-off Rrraza e bobeira Raspa a gana E bia-a kiko Gol Trosh Lotto E loteria Dieruba Introduciendo Oega Novo De Raspa a gana Pa Proməbia Gol Trosh Tem dois premios maiores de 100 mil florins E essa é a notatura Um record na premio cash Por parte com um total de 1 milhão Punto 12 de 60 mil florins Pedi para o Gold Rush 10 florins, raspa e gana Via aqui com o Gold Rush Loto, a loteria de Aruba cambiando vida Para mais informações, visita nossa página web ou Facebook Um, posso contar Dush e paviva Like a box Loto, a loteria de Aruba Viradoña de bom mesmo vida Antona, por gusto Loto, cambiando vida